Carra diesel ainda vale a pena? Olá gente, tudo bom? Meu nome é Alisson Rodrigues E hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico nas redes sociais O pessoal sempre pergunta, e não só de hoje, mas muito tempo sempre se fala sobre isso O carro diesel sempre foi um veículo de porte maior e sempre mais caro Em torno de 25% o carro diesel é mais caro que um carro a gasolina E agora com a alta dos combustíveis, em junho de 2022 houve um aumento expressivo da gasolina No caso de janeiro para junho de 2022 E agora com a baixa dos impostos e a produção de combustível no mundo tem aumentado Isso tem equilibrado mais esse mercado e tem baixado, contribuído para que o preço do combustível Venha a ser mais barato, combustível que eu falo, gasolina Venha a ser mais barato que o próprio diesel E com isso a gente vai falar sobre esse conteúdo aqui Para saber se ainda vale a pena comprar carro a diesel Ou se é preferível usar ou comprar carro a gasolina Vamos aos dados, né? Segundo os dados do índice de preço da TecDlog O valor médio cobrado pelo litro do diesel está em torno de R$ 7,00 Agora no mês de agosto, né? O mês que passou, né? No mês de setembro, desculpa, no mês de setembro E R$ 4,05 o litro do etanol e da gasolina em torno de R$ 5,25 São dados atualizados aqui no site da TecDlog que você consegue acompanhar esse valor Mas será que o carro a diesel vale a pena? Do ponto de vista de preço do carro a diesel, como eu já falei Ele custa 25% em média mais caro Então logo de cara não vale a pena comprar o carro a diesel devido a isso Do ponto de vista de consumo também O carro a diesel é um pouco mais econômico Porque ele acaba que tem um motor turbo compressor Que faz com que esse carro seja mais potente também O carro a diesel tem mais potência Nas ladeiras ele tem um torque mais forte E ele consegue se manter subindo a ladeira de forma mais eficiente do que um carro a gasolina Mas quando você volta ao ponto de que o preço do carro ser mais caro Então a gente tem uma tabela aqui para você ter ideia Que por exemplo um Chevrolet S10 Motor flex ele custa hoje em média R$ 188 mil E o preço com o motor a diesel ele vai para R$ 226 mil Então a gente está falando que a diferença é de R$ 37.990 Conforme a tabela que está se mostrando aí para vocês Um outro ponto a se pensar é o custo de manutenção O custo de manutenção do carro a diesel ele é mais caro mesmo Mas em compensação o motor a diesel ele dura mais Tem mais durabilidade do que o motor a gasolina O motor a gasolina ele acaba sendo menos durável do que o motor a diesel Então são pontos a se pensar E ao longo prazo o comprador, o consumidor Ele passe a colocar esses preços Preços de manutenção, preços do carro, preço do combustível Na balança se vale a pena Ao meu ver se você, uma pessoa que está nesse momento agora Para comprar um carro a diesel Eu não vejo que é vantagem ter esse carro a diesel Agora se o diesel baixar mais do que a gasolina Que sempre é a primeira vez da história que o diesel passa da gasolina Então vale a pena esperar mais um pouco Para ver se é isso aí Se vale a pena comprar esse carro a diesel ou não Gente, eu agradeço demais por vocês aí Acompanharem esse conteúdo até esse momento Eu peço que vocês leiam nosso blog Conheçam nosso blog Semprecomigo.com.br Barra blog Nosso Youtube, se inscreva no nosso canal Siga lá para mais digas Dê um joinha aí se esse assunto aqui foi importante para você E siga a gente no nosso Instagram Conheça lá nossas redes sociais Tá certo? Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau